Atenção! Está no ar a rádio manifestadora. Não estou fazendo nada. Eu tenho um sonho! Assim sendo, declaro vaga a presidência da República! Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 13 de janeiro de 1128. O Papa Honório II reconhece os cavaleiros da Ordem dos Templários. O Papa Honório II concedeu em 13 de janeiro de 1128 uma autorização papal à ordem militar conhecida como Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou mais popularmente, Ordem dos Templários, declarando-a um exército de Deus. Esta é uma das mais famosas ordens militares de cavalaria. A organização existiu por cerca de dois séculos na Idade Média, fundada na esteira da Primeira Cruzada de 1096. Liderada pelo francês Rougue de Payan, a Ordem dos Templários foi fundada em 1118. Impuseram-se a missão de proteger os peregrinos cristãos em seu caminho à Terra Santa durante as cruzadas. Uma espécie de expedição militar cujo objetivo era derrotar os muçulmanos abstantes da antiga Palestina. Os Templários tomaram emprestado seu nome por terem localizado seus quartéis generais no Monte do Templo em Jerusalém. Durante algum tempo, os Templários tinham apenas nove membros devido à rigidez de suas regras. Além da origem familiar nobre, os cavaleiros tinham de se submeter a estritos votos de pobreza, obediência e caridade. Em 1127, esforços para promover a Ordem tiveram como consequência a atração de mais e mais nobres, o que fez com que ela aumentasse seu número e sua influência. Enquanto não se permitia que o cavaleiro individualmente pudesse ter qualquer propriedade, para a Ordem como um todo não havia qualquer restrição. Ao longo dos anos, muitos cristãos ricos doaram terras e outros objetos valiosos a fim de sustentar a Ordem. No começo do século XIV, terminaram as cruzadas sem que fosse atingido o objetivo dos Templários. Não obstante, a riqueza material da Ordem cresceu extraordinariamente, a ponto de provocar ciúmes tanto no poder religioso quanto no secular. Em 1307, o rei Felipe IV da França e o papa Clemente V combinaram que deveriam dissolver a Ordem dos Templários prendendo o grão-mastre. Em 1307, o rei Felipe IV da França e o papa Clemente V acertaram a dissolução da Ordem dos Templários. Decidiram prender o grão-mestre Jacques de Molay, acusando-o de heresia, sacrilégio e satanismo. Sob tortura, Molay e outros dirigentes dos Templários confessaram os crimes e finalmente foram queimados na fogueira. Clemente dissolveu a Ordem em 1312, destinando suas propriedades e ativos financeiros a uma ordem rival, os cavaleiros hospitalares da Ordem Hospitalária. Na verdade, tanto o rei Felipe quanto o rei Eduardo II queriam mais a riqueza do que o banimento da organização de seus respectivos países. A Igreja Católica admitiu que a perseguição dos Templários foi justificada e declarou que o papa Clemente foi pressionado pelos governantes circulares a dissolver a Ordem. Ao longo dos séculos, mitos e lendas acerca dos Templários cresceram, inclusive a crença de que eles teriam descoberto as relíquias sagradas no monte do templo, o Santo Graal, a Arca da Aliança e ainda partes da cruz da crucificação de Cristo. Os segredos imaginários dos Templários têm inspirado romances e filmes de grande repercussão, como o Código da Vinci de Dan Brown. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Arudo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com R$ 0,70 por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.